Olá, pessoal! Aqui é o Rafael Colucci, da CADGURU, e nesta dica rápida de hoje, eu vou mostrar para vocês o comando SHADE, certo? O comando SHADE pode ser considerado um estilo visual, onde você aplica cores na estrutura do seu desenho interdimensional, de forma a ocultar o seu interior. Então, vamos dizer assim que você praticamente transforma o seu objeto em um sólido, tá? Então, eu vou digitar SHADE aqui e vou pressionar ENTER, tá vendo só? A princípio, parece que o meu objeto se transformou em um sólido, não é? Só que se eu uso o comando ORBIT aqui, eu vejo que, na verdade, o que ele fez? Ele coloriu as linhas, tá? O espaçamento entre elas, gerando esta forma sólida aqui, tá vendo? Olha só que interessante! E, com isso, eu já não consigo mais visualizar o interior, tá vendo? Como que eu consigo visualizar o interior, então, em alguns pontos, como, por exemplo, aqui? É porque aqui, o meu desenho, ele não possui nada que informe ao AutoCAD que esta parte aqui deva ser preenchida. Então, ele entende, basicamente, que aqui é um espaço vazio. Por quê? Porque não tem nada aqui, não tem nenhuma estrutura de desenho que informe que aqui deveria ser preenchido, tá? Então, essa é uma forma muito rápida de você visualizar o seu objeto 3D como se ele fosse um sólido 3D, tá certo? O que eu gostaria de apresentar nesta dica rápida de hoje é isto. E gostaria de lembrar, também, que esta e outras ferramentas do AutoCAD em relação a desenhos 3D são apresentadas em nossos cursos na página do CadeGuru. Então, não deixe de visitar esta página agora mesmo e começar a aprender a trabalhar com ferramentas 3D. Desejo aqui uma ótima semana de trabalho e aprendizagem a todos!